Pé de Jabuticaba, texto de Guilherme Hurtado, ilustrações Nádia Paiva. Em noites frias de chuva, coberto apenas por um pé de jabuticaba, dormia Juca, um menino que não tinha casa. Encostado em um tronco, seu sono era ninado com pouco ou quase nada. Não tinha irmãos, pais, avós ou tios. A proteção que ele conhecia era a solidão de todos os dias. Seu melhor amigo, o amanhecer, era quem lhe propiciava um seio por seu maior sonho, adormecer no sereno para sonhar de novo. E amanheceu. Os passos da cidade grande são bastantes para que Juca se levante em busca do que é seu. Para passar o tempo, as horas, não usava brinquedos ou bola. Tampouco ia à escola. O atalho era sempre o trabalho. Com os pés descalços, surge então a criança no asfalto. A cada vermelho do semáforo, uma esperança por um prato. Mas como o verde era ingrato. Lá se iam motos, bicicletas, carros e também notas, moedas e trocados. Para Juca, sobrava um recado. De tarde, trabalho dobrado. E de barriga vazia, o guri partia para mais uma jornada. Vendia doces, pirulitos e balas. Em meio a poucas verdades e tantos olhares, tudo parecia comum. E ele era mais um. Com a boca seca oferecia água. Com as pernas magras fazia arte. Era fim de tarde na cidade. E anoiteceu. O barulho das buzinas e o cheiro da gasolina anunciavam só o que Juca queria. Na cidade, todos já corriam para comer e assistir TV. Mas ele era diferente. Partia para sonhar. Brincar de ser alguém. Em seus sonhos, era protegido. Não tinha fome nem frio. Tinha nome, endereço e apelido. Dez anos se passaram e Juca ainda caminhava. À sua frente, ruas, morros e estradas. Para trás, apenas jabuticadas. Era uma vez, um menino que não tinha casa. Era uma vez, um menino que não tinha casa. Era um menino que não tinha casa. Era um menino que não tinha reason nada. Era um menino com os bebês. E está um menino que não tinha pedalado. Era deus ainda. Era uma vez, um menino que não tinha nada. Era um menino que não tinhaardon a cabeça. Era umh item. Legenda Adriana Zanotto